Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Bom dia, gente! Sabador por aqui, gente. Ontem choveu um pouquinho aqui no Rio, então o sol não saiu ainda, né? Estou assim bem timidozinho e eu já vou começar aqui nas minhas organizações, minhas faxinas de sábado e convidar vocês para me acompanhar aqui, deixar seu joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar com pelo menos um amigo ou amiga que já vai estar ajudando. Então é isso, gente. Bora aí. Bora para mais um dia, graças a Deus, né? Agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pela saúde, pelo nosso lar, pela nossa família e pelo nosso pão de cada dia, né? Nós não podemos esquecer de agradecer a Deus por tudo. Por aqui já vou tomar meu cafezinho, gente. Um pãozinho ali na chapa e um cafezinho preto, né? Que eu só gosto de café preto de manhã. Então é isso, gente. Meu café da manhã é só isso. Eu não como quase nada de manhã, né? Não tem nenhuma fruta aqui hoje, né? A gente não fez compra de sacolão, então vamos lá começar tomando esse cafezinho para despertar e começar a trabalhar aqui em casa. Vou começar aqui pela sacolinha, gente, que passou um furacão por aqui, né? Eu não lavei a louça ontem à noite, né? Cheguei lá da loja já tarde, aí eu não lavei. Aí a gente fez hambúrguer ontem à noite. Meu esposo fez hambúrguer para a gente. Hambúrguer artesanal, que a gente faz com a carne moída mesmo. E tá assim, ó. Um caos, né? Vou começar agora a organizar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.